Hey Otaku, eu sou o Gushi, e hoje eu vou te contar como aconteceu o duelo da Nezuko contra a Lua Superior 6, a Daki. Esse vídeo é uma continuação do vídeo da luta do Tanjiro contra a Daki, então se você quer pegar o contexto inteiro, eu recomendo que você vá lá no outro vídeo depois que terminar esse aqui. E antes de começar a falar sobre a Nezuko e a Daki, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, porque só assim você não vai perder nenhum vídeo sobre essa nova temporada de Kimetsu. Então agora chega de rolação, vamos ao vídeo! Após enfrentar e pressionar a Daki, Tanjiro chega ao seu limite físico e acaba caindo de joelhos perante a Oni. A Lua Superior 6, vendo que ele não conseguia mais seguir em combate, começou a zombar do fato de Tanjiro ser um mero humano, e quando ela estava prestes a cortar a cabeça de nosso prota, a Nezuko de forma excepcional apareceu e acertou uma baita bicuda no pescoço da Daki. O chute da Nezuko foi tão forte, a ponto de destruir toda a parte superior do corpo da Oni, que logo em seguida acabou se regenerando. Nezuko resolveu que iria enfrentar a Lua Superior. O sangue de Muzan e Daki faziam as lembranças do que aconteceu na casa da família Kamado, virem à tona para Nezuko, o que a deixava ainda com mais raiva. Já pelo lado de Daki, ela reconheceu Nezuko como a Oni que Muzan estava atrás, e assim foi armado o confronto entre as duas Onis mulheres mais fortes da obra. Nezuko tenta avançar com o chute, mas acaba sendo retalhada e jogada para longe pela Daki. A Lua Superior 6 começou a suspeitar que a Nezuko era fraca, por não estar sob o comando de Muzan e também por nunca ter comido humano desde que havia se tornado uma Oni. Então Daki começou a meio que tirar sarro depois de machucar Nezuko. O que a Daki não contava é que a Nezuko possui uma regeneração próxima a de uma Lua Superior. Em segundos, seu corpo já estava regenerado de novo. Nezuko se levanta, retira o bambu que estava em sua boca e de repente um chifre cresce em sua testa, e marcas de videiras aparecem por todo seu corpo. Essa é a primeira vez que vemos a transformação demoníaca de Nezuko, onde ela abre mão de sua parte racional em troca de um poder gigante, em troca de ser tão forte quanto uma Lua Superior. Daki sente uma pressão gigantesca sendo exalada pela nova transformação demoníaca de sua adversária. Então, novamente, Nezuko avança com um chute. E assim como na última vez, Daki corta a perna de Nezuko, porém, logo em seguida, a perna se regenera e o chute acerta bem no rosto de Daki, fazendo a Lua Superior bater com seu corpo no chão. Daki reconhece que a regeneração de Nezuko é melhor que a dela, e começa finalmente a sentir medo. E Nezuko, por sua vez, continua batendo nela com pisões. Daki até tentou revidar cortando o corpo de Nezuko inteiro, mas com seu kekijutsu, Nezuko manteve seus membros ligados, através de seu sangue, e o resto do sangue que caiu sob a Daki, ela usa para ativar sua arte e sangue demoníaca. E com suas chamas, Nezuko queima o corpo da Lua Superior inteiro. Nessa altura da luta, Nezuko continuava incontrolável, e chutando a Lua Superior para todos os lados. Após chutar ela em direção ao chão, Nezuko dá um chute lateral, julgando a Lua Superior contra várias casas, que estavam cheias de civis. Nezuko entra na casa, onde ela chutou a Daki, e acaba se deparando com uma civil ferida. Nesse ferimento da mulher, havia sangue, e como a Nezuko não estava 100% em si, ela avançou contra essa mulher, mas foi impedida por Tanjiro, que havia acabado de recobrar a consciência. Ele tentou parar a Nezuko, mas foi completamente inútil. Ela começou a se debater, e se jogar contra várias paredes da casa, enquanto Tanjiro fazia de tudo para acalmá-la. Daki novamente estava de pé, e parecia bem irritada com toda aquela situação. Seu corpo ficou queimado, e sua regeneração muito prejudicada, por causa das chamas que a Nezuko usou. Tanjiro ao ver Daki se aproximando, entra em completo choque, já que teria que parar sua irmã, e ao mesmo tempo proteger vários civis. Porém, quando ele menos esperava, ele mesmo. Tengen Uzui, nosso queridíssimo pilar do som, finalmente aparece do nada, bem de frente com o Tanjiro e a Nezuko, perguntando se aquela ali era mesmo a Nezuko Kamado. Daki vendo tudo isso, começou a cochichar algumas coisas, aparentemente bem surpresa com a presença do pilar, até que Tengen diz a seguinte frase, você não é um demônio superior, é? Você é muito fraca, você não é o demônio que eu estou procurando. Nesse momento, a cabeça de Daki cai em suas mãos, Tengen Uzui já havia cortado a cabeça daquela lua superior. Tengen pede para Tanjiro acalmar a Nezuko, e quando percebe que ele não está conseguindo, ele pede que Tanjiro comece a cantar uma canção de Ninar. E nesse momento, Nezuko simplesmente pega e se joga do prédio, com o Tanjiro em suas costas. Sim, ela quebrou uma parede, com o Tanjiro abraçando ela. Voltando novamente a se debater por todos os lugares, Tanjiro se lembra de uma canção de Ninar que sua mãe cantava para Nezuko quando ela era pequena, e começa a cantar essa canção para ver se conseguia acalmar sua irmã. E bem, funcionou. Nezuko teve várias lembranças de sua vida enquanto ainda era humana, e também de sua mãe. Com isso, aos poucos, ela foi meio que se acalmando, e também começou a chorar, até que finalmente adormeceu. Mas a luta ainda não havia acabado. Enquanto Tanjiro acalmava Nezuko, uma nova ameaça surge junto a Daki, que ainda não havia morrido. Mas essa história vai ficar para a próxima parte do Distrito do Entretenimento. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários hashtag NezukoB10, que assim eu vou saber que você ficou comigo até agora. E no mais é isso, só lembrando que esse vídeo aqui foi parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição e aqui nos comentários. Então dá uma olhada lá, que você não vai se arrepender. Tem a luta do Tanjiro contra Daki, tem a invasão do Distrito, tem sobre a esposa do Tengen, tem tudo que você quer saber sobre tudo que vai acontecer nesse novo arco de Demon Slayer. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e... Falou! sinslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslameslames Tchau.